Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó da série da terra, ó! Hum, vou te falar. Depois que eu comecei a fazer, a misturar do jeito que eu vou contar pra vocês, nunca mais eu sofri. Já vou te dizer o que que eu faço que você vai aderir pro resto da sua vida e nunca mais vai largar e vai entender o porquê. Mas antes, meu amor, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho. Quando se inscrever e ativar o sininho, você já põe em receber todas as notificações, porque senão o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. Então se inscreveu, ativou o sininho, você vai lá e seleciona o sininho em todas as notificações, certo? Filó da série da terra, mas eu sofro por demais. Depois que eu descobri isso, nunca mais eu fiquei sem. Olha só, você sabe de todos os benefícios para a sua saúde do mamão? Ele é considerado um remédio caseiro, natural, fonte de vitamina C. E você sabia que ele contém 10 vezes mais vitamina C que a laranja? Não está sabendo agora. O mamão é rico em antioxidantes, vitaminas, minerais, ferro, potássio, entre outras coisas muito benéficas para a nossa saúde. É isso mesmo. Olha só, vou te contar primeiro alguns benefícios dele e depois eu vou te ensinar a usá-lo. O mamão faz bem para a digestão e melhora o fluxo intestinal. Anda com o intestino preguiçoso, demais, sofre com constipação, com prisão de ventre. O mamão é um santo remédio caseiro para isso. Combate radicais livres, fortalece o sistema imunológico, melhora a saúde dos olhos, deixa a pele mais bonita por ser um poderoso antioxidante. É isso mesmo. Olha só, ajuda a emagrecer. Porque se o seu intestino funciona, com certeza você conseguirá emagrecer. Muitas pessoas não conseguem emagrecer porque o intestino não funciona. aumenta a resistência dos ossos, combate fadiga. Você anda muito fadigado, muito e não sabe o porquê, anda dando tudo errado na sua vida. Então você precisa comer mamão porque irá te ajudar demais da conta. Contribui para a cicatrização. Fez alguma cirurgia? Precisa aí de uma cicatrização boa? Coloque mamão nas suas refeições, na sua alimentação. Ajuda a manter o colesterol bom, normalizado. O uso desta semente, você precisa saber disso. O uso das sementes dessa fruta serve para aumentar ainda mais o poder laxativo do mamão. Não sabia disso, Filó. Achei que era só a frutinha, só a massinha dele que eu tinha que comer. Não! As sementes dessa fruta serve demais para aumentar ainda mais o poder laxativo do mamão. Olha só. Quer ter mais saúde? Coma mais mamão. De manhã, o que você pode fazer? Eu gosto de acordar de manhã e tomar de dois a três copos de água em jejum. Filó, você consegue tomar, aham, e eu ainda tomo com limão, que é muito benéfico, ajuda a acelerar o metabolismo, é incrível para a nossa saúde. O limão é rico em vitamina C e ajuda demais aí o nosso corpo a criar uma imunidade bem bacana. Eu gosto de comer a fruta antes de comer qualquer outra coisa, porque é bem bacana para a nossa saúde. Só que as pessoas não sabem que o mamão com o caroço é muito mais potente para o funcionamento do nosso intestino. Então, o que você faz? Você pega o mamão assim, vão perguntar, Filó, qual mamão que tem que ser? O papaya, o formosa, não sei o que. Gente, tem que ser mamão. Não interessa o mamão que é, certo? Aí você pega assim, ó, deixa eu mostrar para vocês, com a massinha, com a papinha do mamão e ó... Quase que engasguei, super docinho. Mais um pouquinho, ó. Olha só. Não tem dificuldade. Eu vou comer até mais um pouquinho, gente, porque eu gosto demais da conta, ó. Tem gente que deixa a semente do mamão secar, bate no liquidificador, faz uma farinha e depois usa nos seus shakes, no meio de salada, de tudo. Eu prefiro comer assim, certo? Se você mastigar ele, ele vai ter um gostinho ardidinho, assim, meio amargoso. Mas se você não quiser se preferir, eu às vezes nem não mastigo. Gente, é perfeito. Então, passe aí a comer também. Se você tiver problemas aí com o seu intestino, se não, só a popinha do mamão já está perfeito. Só a frutinha mesmo, sem o caroço, já está perfeito. O caroço é para potencializar o efeito laxativo que o mamão tem. Gostou da receita? Mas fica feliz, feliz demais da conta, vici. Olha só. Compartilhe agora no seu Facebook. Compartilhe também nos seus grupos de WhatsApp. Não se esqueça de correr agora, agora. Lá no meu Instagram está Coisas de Filão Oficial. Coisas de Filão Oficial e só está faltando você. A gente se diverte demais da conta. Diz aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo, que eu quero sempre te conhecer melhor. Ou de qual país. O cheiro bem gostoso da Filó. Ah, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho e aplicar e clicar em todas as notificações. Bora compartilhar esse vídeo porque tem muita gente por aí sem saber que o mamão é um santo remédio para inúmeras coisas. O cheiro bem, bem, bem gostoso, bem carinhoso da Filó. Bye!